Jandré Reis é artista plástico, tem 53 anos de vida e 30 anos de carreira. A cada obra, uma nova inspiração e novas maneiras de se dedicar. Jaraqui Arte é a nova série de produções do artista que homenageia o próprio pai e mostra pinturas de memórias de sua infância. Então foi uma coisa que marcou muito na minha infância, os peixes caindo dentro da canoa. Então aquilo ficou muito presente, muito marcante na minha vida, na minha cabeça. Então foi uma forma de homenagear o meu pai, que tinha profissão eletricista, mas que amava pescar. Então eu, em homenagem a ele, eu fiz essa exposição com todos os peixes amazônicos. Além da qualidade técnica e artística, as obras da exposição refletem a forte conexão com a Amazônia. O Amazonas é muito rico nos peixes, tem uma quantidade imensa, tanto na fauna e flora. Então eu passo essa coisa da fauna e flora para a minha obra como orquidário e agora o Jaraqui Arte. Eu sempre digo que a Amazônia é meu quintal. Então eu usufruo dessa Amazônia, desse quintal, de tudo para passar para a minha arte. Esta obra que vimos o artista concluir se chama Piracema do Jaraca. Ela também compõe a exposição e mostra o momento da reprodução do Jaraqui, peixe tradicionalmente conhecido na culinária amazonense. Jaraqui Arte vai ficar disponível até o dia 31 de dezembro no Palacete Provincial. O acesso é gratuito mediante agendamento prévio através do site cultura.am.gov.br e a apresentação do cartão de vacinação. Érico Oliveira para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.